Não vamos falar do nosso futuro. Eu já fiz a minha parte. Garantir que a idiota da Maria Cláudia nunca venha a saber que o pai deixou um seguro de vida pra ela, queimando a pólice. Agora tá nas tuas mãos fazer com que a gente entre nessa grana. Quando é que você vai fazer isso? Quem disse que eu pretendo fazer isso? O que você pretende fazer, então? Fazer um relatório sobre a nossa reunião e encaminhar pro meu chefe, que decidirá o que fazer. Que papo é esse agora? Amanhã mesmo, Dona Maria Cláudia Tedesco será informada pela companhia de que é beneficiária de uma pólice de seguros feita pelo pai. E também do seu interesse em receber o dinheiro em nome dela. Você não vai me dizer que agora... Desculpe, Nazaré. Mas eu vou ter que contar. Você não vai me trair. E eu devo trair o quê? A firma onde eu trabalho? Meus princípios? A ética profissional? A confiança que o seu marido depositou na companhia quando fez o seguro conosco? Isso tudo pra ser leal a uma mulher que tenha coragem de passar a perna na própria enteada? Por uma grana preta que você não ganha nem em dez anos. Você não engana nem em Nazaré. Ainda mais uma companhia de seguro. Você se acha esperto? Eles são mil vezes mais. Você tá querendo mais dinheiro. É isso, né? Eu te dou metade do prêmio. Eu te dou 50%. Você não vai chegar nem perto dessa grana. Não vai fazer isso comigo. O que é isso? Você não vai fazer isso comigo. Me larga! Você tá achando o quê? Me solta, sua doida! O que você tá achando? Você tá achando o quê? Me larga! Ela não vai me trair desse jeito. Me solta! Sua doida! Olha aí o que você fez! Desculpa. Ah, pelo amor de Deus, desculpa. Eu não queria fazer isso. Desculpa, desculpa. É que você me deixou nervosa. com essa brincadeira de mau gosto. Desculpa. Eu não queria fazer isso. Eu não queria te machucar. Desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Vem. Vem. Eu não tô saciada ainda. Vem. Eu não quero mais. Sai doido. Vem. Vem. Você é louca. Vem. Você é louca. Eu não quero você perto de mim. Me larga! Me ajuda a pegar esse dinheiro. Me ajuda, pelo amor de Deus, a pegar esse dinheiro. Eu não quero ver você mais perdido. Eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Você é a maior chave de cadeia. Me larga! É! E você? Você é o quê? Eu vou te denunciar pro teu chefe. Eu vou ligar pra ele e dizer que você dormiu com uma cliente. Desculpa. Desgraçado. Primeiro você não é minha cliente. E depois foi o meu chefe mesmo quem mandou te investigar. O quê? O que você tá falando? Eu falei de você pro meu chefe e ele farejou o seu golpe. Eu só tô aqui porque a companhia me autorizou. Quer dizer então que esse tempo todo que eu tava aqui era brincadeira? Era brincadeira? Você tava mentindo comigo o tempo todo? Quer dizer que não era verdade? O esforço foi inútil? Você tava brincando comigo de gato e rato? Era isso o tempo todo? E eu posso dizer a mesma coisa de você? Olha... Me solta a sua doura. Para com isso. Me larga. Olha o que é que você... Não! Me larga! Não! Abra essa porta, eu vou ter que chamar a segurança. É você, seu desgraçado. Você não vai fazer isso comigo. Abre a porta, eu vou chamar a segurança. Não! Larga! Mas o que é isso? O hotel inteiro está ouvindo? Tá todo mundo reclamando? Assim, eu vou ter que tomar providências. É só uma briguinha de namorada. Você nunca viu isso? Na casa da senhora, a senhora e seu namorado podem fazer o que quiserem. Mas nesse hotel, por favor, um pouquinho mais de compostura. Ou eu vou chamar a polícia. Ah, não, não, não vai ser preciso. Não, porque eu já estou de saída. Não! Dá licença. Eu não valho nada. Eu não valho o chão que você pisa. Eu quero que você me perdoe. Mas, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, Paulo Henrique não fala pra mim. Deixa eu falar primeiro. Deixa eu falar pra mim, enteada, primeiro. Eu te suplico. Ai. Para com isso. Ai, eu te suplico. Para com isso. Por favor. Para. Deixa eu falar. Eu falo logo. Não. Para com isso. Não. Deixa eu falar primeiro. Eu vou deixar que você fale. Eu vou deixar que você fale pra mim, mas tem que ser hoje. Sabe por quê? Porque eu sou real, aqui me dá prazer. E você, como toda vagabunda, sabe dar prazer a um homem. Aliás, deu pra sacar que você já foi do ramo. Por momentos inesquecíveis. Por momentos inesquecíveis. Saiu!